Olá, classe! Aqui é a professora Andréa. E essa é a nossa primeira aula de inglês do segundo bimestre. E a gente vai utilizar o nosso livro hoje. Ok? E a nossa primeira aula, a gente vai começar na terceira unidade. A terceira unidade fala sobre song. Mas antes, a gente tem aqui em inglês. E tem word to mean, language, course, talk, teach, conversation, literature, words, writing, essay, students, vocabulary, program. Ok? O segundo slide, ele vem com uma frase. Life is a song. Sing it. Então, aqui eu gostaria de trazer uma diferença básica entre song e music. A music é mais geral. Você pode se referir aos tipos de música que você gosta. A rock, pop music, blues, country. São tipos de música. Ok? E o song é uma canção, especificamente. Ah, tá? E aí, traz uma frase aqui pra vocês. Life is a song. Sing it. Então, a vida é uma música, é uma canção. E o que você tem que fazer? Cante-a. Ok? Então, é isso. No slide número 3, pede pra que você vá. Unit number 3, page number 24. Na page number 24, temos algumas questions. Essas questions, uh, it's about music, of course. What do you know? O que você sabe? Uh, letter A. What kind of music do you like? Como eu falei anteriormente. Tá pedido pra você colocar os estilos musicais que você gosta. Ok? What kind of music do you like? E aí, você vai pensar quais são os estilos que você mais escuta. Ah, eu não gosto de nenhum tipo. Então, você vai, pense em alguma coisa aí. E aí, você coloca uma das opções. Ok? A letter B. Which song, or songs, in the plural, market your life the most? Which songs, market your life the most? Tá perguntando qual, quais, ou qual música marcou a sua vida? Que mais marcou a sua vida? Esse, the most, significa, ah, qual a música que mais marcou a sua vida? Ok? Você vai colocar aqui uma ou duas. A letter C. What are your favorite band, slash, singer? Então, tá pedindo pra que você coloque aqui, quais são as suas bandas ou cantores favoritos. Ok? Repetindo. What kind of music do you like? Letter A. Letter B. Which song, market your life the most? Letter C. What are your favorite band, or singers? E aí, você pede número 24 na unidade 3, no bloco de vocês. Logo em seguida, já que a gente tá falando de music, songs, eu coloquei aqui pra vocês um link no YouTube que tem a música e também tem o lyrics, que é a letra da música pra que você acompanhe, ou então você coloca o áudio no YouTube e acompanhe aqui. Então, essa é uma música conhecida, a Night, Three Miles, Million Miles, ok? E aí, você vai dar uma olhadinha na letra da música, porque vai pedir na próxima página, page number 26, pra que você a interprete, ok? Então, vamos lá pra page number 20. Vou só voltar rapidinho aqui. 26. Então, ele pede, number 1. Judge the following items by marking true, T for true, and F for false. Então, você vai analisar essas alternativas, o que for verdade, coloca true, e o que não for false. Na letra A. The song expresses the desire of each author of exploring new places. Tá falando que a música expressa o desejo do autor de explorar novos lugares. A gente pode inferir que os pais do autor não são mencionados na música. Both his mother and father sins sent to advise him about life. Então, tá falando tanto os pais, o pai, quanto a mãe, parecem aconselhá-lo sobre a vida. The author used elements of the universe to express his feelings. Então, o autor, ele usa elementos do universo pra expressar seus sentimentos. Basically, the song says that you belong only to the place you were born. Tá falando que, basicamente, a música diz que você pertence somente ao lugar onde você nasceu. E the last item, letter F, the singer is also one of the three composers of the song. Tá falando que o autor também é um dos três compositores dessa música. Então, você vai faltar, dá uma analisada em toda a música e todas as informações aqui contidas. E aí você vai marcar true or false. Ok? A próxima parte é ouvir e pronunciação. Hear the order and repeat what some people think about the type of music. Os tipos de música. Aqui tá falando, rock is quite noise. I hate it. Tá falando que o rock é muito barulhento. I hate it. Eu odeio. They represent pop music very well. Então, esses três cantores aqui presentes na foto, representam muito bem qual estilo pop music. Many current singers recreate old LRP songs. Então, eles recriam esses tipos de música. Country is my favorite kind of music. Country, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria o sertanejo. It's my favorite kind of music. The classics are heard and appropriate to these days. Tá falando que os clássicos são ouvidos e apropriados para esse dia. This is the most romantic music. Oh, God. Deixa eu só voltar no livro aqui. Porque nesse tipo de música... Não dá pra ver aqui. This is the most romantic music ever composed. Tá falando que esse é a música mais romântica que já foi composta. Ok? Então, aqui temos algumas opiniões a respeito dos estilos musicais no mundo. Ok? Writing time. Ok? A gente sempre faz o nosso talking time. E aqui temos o writing time. Page number 27. Make a research about more music style. Write down here and share with your classmates. Não tem como a gente fazer esse share. Então, vamos só fazer... Essa composição. Tá? Então, você vai fazer uma pesquisa sobre mais estilos musicais. E você vai colocar em inglês, é claro, o nome do estilo, quem foi o fundador, quando foi criado, onde foi criado. E aqui eu peço pra que você use 8 lines. Ok? Aqui é 8 linhas. Seguindo no livro de vocês, na page number 27 ainda, temos o ponto gramatical, que é o prefix. Que são as formações de palavras. Então, a formação de palavras, geralmente, ela tem um prefix, que vem antes, e um suffix, que vem depois. E aí, essa palavra aqui, word, é geralmente chamada de root. R-U-R-O-O-T. E temos o code, crease, agree, appear, happy. Aí, quando você usa o D, decode, decodificar, decrease, diminuir. Diz. Aí, a palavra agree, disappear. Dizagree, não concordar, disappear, desaparecer. Un, temos a palavra happy. Quando você adiciona, na frente, fica unhappy, que é de infeliz. E o suffix, que é o que vem depois, temos a palavra aqui, que é a raiz, que é root. Comfort, clear, and like. E fica comfortable, confortável. Clearly, claramente. E temos o likewise. Ok? Tem um outro, uma outra listinha aqui, que é pra você verificar, que eu coloquei os prefix, ok? Mais exemplos. E temos, ah tá, esquecido, likewise, são coisas similares, parecidas, ok? Temos aqui, como eu já falei, unable, unlearn, unhappy, untie. Aqui são só exemplos. E o pre, ok? E o dis, discontinue, dislegue, dislike. E o re, é no sentido de refazer, ok? Então, temos aqui os exemplos da formação de palavras. Os prefix e os suffix. Lembrando que o prefix vem antes da palavra aqui da raiz. E o suffix vem, geralmente, depois. Ok? Pensando nisso, vamos lá pra page number... Let me see qual é essa page. Page number 28. 28. Na question number 1. No practice. Tá pedindo pra que você... Circle the road that wrote from J.S. Moore's lyrics and the listening part. And say if they are formed by a suffix or a prefix. Write both the original and the new word here. Então, você vai lá. Você vai procurar as palavras que você acha que tem. O prefix e o suffix. E aí você vai colocar a palavra como ela é originalmente. E também vai colocar como é que ela fica quando você adiciona o suffix ou o prefix. Ok? Então, vai lá dar uma procurada. E veja quantas palavras você consegue colocar aqui. Vamos só voltar lá rapidinho. Pra ver se a gente encontra alguma. Aqui, nessa parte toda, temos aqui beautiful. Então, se você verificar a palavra beleza, que tem bonito, né? Então, beauty seria a palavra raiz. E o beautiful seria a nossa adição do suffix, porque vem depois. Ok? E aí temos outras que você pode procurar aqui. E o que você acha que é, que foi adicionado um suffix ou um prefix. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer aqui na questão número 1. E aqui, for each sentence number 2. Study the one word in the bound print. See if you can identify the new word, the base, along with the prefix or suffix that are attached to it. Então, por exemplo, aqui. Você vai verificar esta palavra que está destacada. Então, em todas as palavras destacadas, eu quero que você... Qual é a palavra raiz e qual é o prefixo ou o sufixo das palavras? Por exemplo, preview. Qual é a... Dessas partes aqui, qual é a palavra-chave e qual é o prefixo? Então, você vai colocar root, é a palavra raiz, a palavra mesmo, onde originou. E aqui você vai colocar o prefixo. Viewers. Aqui a palavra. E aqui o suffix. Que é o que... Lembrando que o prefix vem antes e o suffix vem depois. Picture. E aqui tem disappear. Então, você vai colocar a palavra e o sufixo, a palavra e o prefix. Ok? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão fazer na número 2. Slide number... Number 9. Number 9. Number 9, você vai completar aqui as frases. Você vai completar com esses prefix e suffix. Lembrando que as palavras têm que fazer sentido. Ok? Então, temos aqui. Observe a frase inteira. E aí, você vai colocando. Lembrando que tem que fazer sentido. Aí, você pode usar o dicionário. Por exemplo, você quer colocar isso aqui, bem aqui. Aí, você vai no dicionário. Existe essa palavra? Porque, às vezes, não existe. Ok? Então, você complete a número 3. E a número 4. Na número 4. Complete the word that describes the picture below. Use suffix from the list. Então, você pode usar esse suffix aqui. Por exemplo. Na letra A. The first woman is very tired. She wants to rest. The second woman can't stay still. She's always want to move. She is... E aí, você vai dizer. Essa daqui quer descansar sempre. Essa daqui não se cansa, não quer descansar nunca. E como seria esta palavra? E você vai completar aqui. Ok? Slide number 10. This is on your notebook. Ok? Link the parts to make words. Então, você tem aqui. Essas partes. Que você vai juntar com a outra. E vai formar palavras que façam sentido. Ok? This is on your notebook. Por exemplo. Possible. Qual você usaria aqui? An. In. Mad. Por exemplo. Happy. Qual você usaria? Unhappy. Inhappy. Qual que você acha que faz mais sentido? Ah... Slide number 11. Ah... Here. É pra você fazer somente a number 2. Isso aqui fica no final do livro de vocês. Lá na page number 22. Lá da parte do extra activity. Ok? Então, você vai procurar o nome dessas palavras. Observe the picture below. It of them represents objects with names. Formed by er prefix. Can you name them? Can you name them? Você consegue nomeá-los. Use the dictionary if you need. Você vai usar o dicionário se você precisar pra colocar o nome desses objetos. Ok? Number 3. Practice use some words with negative prefix. Então, aqui a ideia das palavras é pra torná-las negativas. Na number 3. Por exemplo, tá falando aqui. He is very discreet. Então, a palavra destacada que você vai torná-la negativa é a palavra discreet. E aí, você vai adicionar uma palavrinha antes pra torná-la negativa. Por exemplo, aqui. Tolerant. Ok? Qual é o contrário de tolerant? Intolerant. Então, você vai repetir a frase usando essas palavras que estão destacadas pra torná-las negativas. E pra isso, você vai adicionar um prefix. Ok? E na number 4. Write the correct negative adjective formed by a prefix for it definition below. E aqui tem means, que significa, means a person who does not have a wife or husband. Significa uma pessoa que não tem marido, não tem esposa nem marido. O que que é isso? E aí, você vai procurar como é que se escreve isso, lembrando que tem que ter um prefix. Por exemplo, na letra i. Means something marked by injustice. O que que é isso? E aí, você vai pesquisar que palavra é a seguinte. E aí, você vai colocar a palavra. Lembrando que todas as palavras que você colocar aqui, você vai usar um prefix na negativa. E se você tiver alguma dúvida do que significa nas palavras, use o dicionário online, use o dicionário que você tiver. Ok? E eu estarei disponível pra dúvidas. Alright? E aí, você vai colocar a palavra.